você está no canal do programa estética na tv no youtube mas antes de assistir o nosso programa gostaria de pedir três favores o primeiro é pra você se inscrever no nosso canal logo aqui em baixo aqui também você pode curtir tá vendo essa mãozinha assim é só clicar nela se você gostou do nosso vídeo e o terceiro e também muito importante é que você comente o nosso vídeo também aqui em baixo assim a gente vai saber o que você está achando do nosso programa agora eu convido você para assistir comigo vamos lá começa agora mais um programa estética na tv e sempre com patrocínio da htm eletrônica empresa de aparelhos de estética e que você encontra na loja estética que fica lá na rua doutor olá vigi de número 274 pode acessar o site lojaestetica.com.br e também a loja virtual www.lojaestetica.net que além dos aparelhos htm tem maca manta térmica gesso redutor cosméticos e muito mais acesse e confira lá e também a famesp que a faculdade método de são paulo onde você encontrar um curso técnico de estética maravilhoso que fica na avenida de abaquara 13 14 também pode ligar no 50 7 4 10 10 e quem assiste o programa estética na tv tem desconto na famesp veja só a gente vai passar agora a imagem é só ligar a solicitar o seu desconto tem desconto na pós-graduação desconto no curso técnico desconto em cursos livres também então você que assiste o programa de estética na tv tem muitas vantagens aí na famesp faculdade método de são paulo que tem um ensino sensacional e já esteve lá hoje gravando um vídeo que a gente vai passar nos próximos programas e antes de começar o programa eu queria mandar um monte de beijo aqui pessoal tá curtindo já tá no chat a juliana mp a maria alice a linha leone a renata zoraide saibro a paulo liana que é da famesp teve aqui fazendo um protocolo que inclusive tá no youtube né paula seu seu vídeo lá com seu protocolo maravilhoso pessoal elogiou bastante tá no youtube é só digitar youtube.com barra estética na tv e conferir lá o protocolo que a paula Juliana esteve fazendo aqui com a gente no programa estética na tv a juliana mp é aluna da nossa convidada um beijo juliana que a andréia lourenço de oliveira professora da famesp cosmetóloga esteticista e veio aqui hoje falar sobre pré e pós cirúrgico oi andréia tudo bem boa noite obrigada pela oportunidade está aqui um beijo aí para as minhas alunas queridas e pessoal da famesp vamos lá então o que que você tem aí para me perguntar sobre pós cirúrgico suas alunas estão assistindo em peso hoje convidou todas elas convidei todas vamos ver né se elas estão vamos ficar sabendo logo logo pessoal você tiver alguma pergunta pode mandar perguntar no chat aí do lado ou se não você pode mandar pelo e-mail estética arroba estética na tv.com.br já pode ir mandando as perguntas que a gente vai fazer as perguntas aqui para andréia que vai é selecionar vai respondê-las todas né primeiramente eu queria começar perguntando qual que é a importância cirurgia do pré-cirúrgico e do pós cirúrgico quando você faz aí um procedimento desse bom na verdade antes de qualquer procedimento de cirurgia plástica o ideal seria que o paciente submetesse alguns tratamentos principalmente a drenagem linfática manual para melhorar a circulação sanguínea descongestionar melhorar inclusive a cicatrização depois e alguns tratamentos também que poderiam utilizar eletroterapia como eletroestimulação para fortalecimento de musculatura antes de uma abdominoplastia e no pós operatório aí sim é imprescindível que seja feito drenagem linfática e uso pelo menos do ultrassom além de outras técnicas que a gente tem também é ultimamente utilizando o laser é a rádiofrequência a carboxy terapia junto com a drenagem linfática legal e é e você falou antes né do é antes do da cirurgia o interessante você melhorar a circulação sanguínea e também a parte muscular né então através de eletroestimulação você consegue melhorar o tônus muscular e após a cirurgia aí sim por conta do edema da fibrose que fica o interessante é tá utilizando o ultrassom é drenagem linfática o laser enfim tem vários procedimentos que a gente faz no pós operatório certo e se falando do pré e do pós algum dos dois é mais importante que o outro é tem isso ou não é os dois são de extrema importância na verdade os dois são importantes mas a gente vê que as pessoas fazem somente o pós né é muito difícil alguém submeter ao pré cirúrgico até porque geralmente as pessoas têm o dinheiro para fazer a cirurgia e o pós cirúrgico imediato né assim isso na grande maioria mas alguns cirurgiões eles já indicam para estar fazendo o pré cirúrgico é porque eles relatam que melhora muito a cicatrização que a cirurgia também tem um resultado melhor que a própria paciente se sente mais confortável mais segura né então por conta disso alguns cirurgiões indicam tá fazendo o pré cirúrgico mas isso varia muito né olha a carinha nascimento a sua aluna tá falando professora maravilhosa obrigada um bicho assim é de uma forma geral né assim qualquer cirurgia como que o corpo deve ser preparado para essa cirurgia o que tem que ser feito qual tem muda alimentação o posto procedimento tem que ser utilizado é o que você tem a falar sobre isso na verdade também isso depende muito da conduta do cirurgião e a orientação mas com certeza é antes de submeter uma cirurgia interessante que a pessoa esteja primeiro com uma qualidade né de sanguínea boa para a circulação para a cicatrização é que seja muito bem orientada pelo cirurgião que ela deve estar fazendo antes e após a cirurgia os cuidados que ela tem que ter então sim alimentação adequada é uma atividade física também é importante com isso a recuperação da cirurgia é bem melhor e isso em qualquer tipo de cirurgia é principalmente nas cirurgias corporais né na cirurgia facial geralmente é indica se fazer um tratamento de hidratação antes para melhorar o aspecto da pele dá uma esfoliada na pele até uns dez dias antes da cirurgia para submeter a um lifting por exemplo certo eu quero mandar um beijo para aline canissais um beijo ali nem foi uma das primeiras entrevistada a gente está curtindo o programa estética na tv a cláudia que é lá de campina grande também assiste todos os programas aí desde que ela descobriu um beijo também para você e todos os profissionais estética de campina grande a lucimara de londres também temos pessoal de londres assistindo o programa tempo só do japão elisa do japão também sempre assiste o nosso programa ea cara em nascimento fala assim essa professora é muito querida pelos seus alunos e a gente vê mesmo carinho de alunos sempre você que já viu relatos em inclusive teve hoje lá na família fazendo um vídeo todos os professores lá pessoal elogia bastante a gente fica muito feliz com isso né porque é o reconhecimento de um professor é com certeza ver seu aluno trabalhando e né que goste né da gente das nossas aulas que aproveite é muito bom muito gratificante que bom olha só é e no pós cirúrgico quais são os cuidados devem ser tomado vamos agora falar de abdominoplastia e lipo quais são os cuidados devem ser tomado no pós cirúrgico para não e qual e quais são o que pode acontecer de ruim se a pessoa não fizer esse tratamento bem feito a gente sempre orienta né cliente paciente que conversa sempre com cirurgião em caso de alguma alteração principalmente na cicatrização que às vezes pode ocorrer como nós atendemos muitas vezes o pós cirúrgico imediato é muitas vezes somos nós esteticistas que conseguimos detectar né alguma alteração que possa ter mas é imprescindível que uso e sinta né no período que o médico indicar porque é importante ressaltar também que cada cirurgião aqui no Brasil a gente tem várias técnicas a gente tem vários métodos então alguns indicam a fazer drenagem linfática e ultrassom imediato outros esperam 15 20 dias 30 dias então sempre oriento que a gente pergunte né para o cliente se tem autorização veja se realmente tem autorização para se a pessoa está fazendo esse pós operatório e através disso a gente faz os nossos procedimentos cotidianos é se a pessoa não se submete a esse tipo de tratamento ao que acontece a recuperação ela é mais lenta então ela vai sentir mais dor por conta do inchaço ela tem um incômodo maior e com os procedimentos pós cirúrgicos todos os pacientes relatam alívio de dor diminuição do edema então um conforto muito maior e uma melhora também na própria cicatrização olha a zoraide saiba já mandou uma pergunta pra gente o pré seria quanto tempo antes da cirurgia bom aí depende da cirurgia da extensão da cirurgia e do tipo de cirurgia se for uma cirurgia facial a gente começa a trabalhar um mês a dois meses antes preparando essa pele com hidratação com esfoliação pode até ser feito um peeling químico até um mês dois meses antes para que você tenha uma recuperação melhor e drenagem linfática semanal você pode estar fazendo aí um mês a dois meses antes já na cirurgia corporal você pode estar preparando aí também vai depender da extensão dessa cirurgia se vai fazer uma abdominoplastia junto com a lipoaspiração uma prótese de silicone então assim varia muito né o tipo de cirurgia com o que a gente faz antes mas é no geral drenagem linfática sempre bem vindo até um dia antes da cirurgia e quem determina isso é o médico é a esteticista olha a gente sempre segue orientação do cirurgião plástico né mas é importante também ressaltar que às vezes a gente não tem o telefone de cirurgião contato então é importante a gente perguntar para paciente é para que a gente possa ligar se tiver alguma dúvida inclusive em relação à orientação porque é um trabalho em parceria né ele faz a cirurgia a gente faz o pós-operatório mas é a paciente é a mesma então nós temos que trabalhar em conjunto em parceria certo e a dani pergunta se o carbox pode ser utilizado no pós-operatório pode também sempre com liberação médica né com autorização médica e num pós-operatório um pouco mais tardio certo e a cristiane rocha que lá do portal esteticista lá de salvador inclusive queria destacar os nossos parceiros aí que é o portal esteticista que você vai entrar lá em portal esteticistas.com.br pode se cadastrar no portal vai receber um conteúdo de muita qualidade e também no facebook facebook.com barra portal esteticista ele posta uns negócios muito legais lá muito elogiado muito compartilhado muito comentado e o leandro realmente é um talento muito grande aí que faz o portal já tá quase 30 mil pessoas já no portal e também a bebe que academia brasileira de estética beleza do everton lopes que você conhece muito bem meu querido ex-aluno um beijo seu aluno também você palestrou no simpósio que a gente cobriu né então academia brasileira de estética beleza a bebe dá desconto para você esteticista em vários estabelecimentos aí pelo brasil vale a pena é você se associar bebe e também ele distribui vários cursos online é para quem é associado é muito legal entre em contato aí é com a bebe procurar bebe no no google lá que vai encontrar o muito facilmente aí ou se não também através lá do site evertonlopes.com.br você tem todas as informações com o professor everton lopes bom aluno né é bom ver um aluno fazendo tanto sucesso né muito bom que legal e pergunta a pergunta da cristiane rocha agora como conscientizar as clientes a procurar um pré-operatório e um pós-imediato a maioria só procura a partir de muitas semanas no pós-operatório tardio como tem que conscientizar essa cliente bom se ela já é a sua cliente aí a gente tem uma facilidade maior porque ela já tem confiança credibilidade no seu trabalho então o que a gente costuma falar é elas geralmente fazem mas quando é uma uma cliente que aparece num pós-operatório já tardio muitas vezes ela não tem quem faça esse pós-operatório né então ela procura ou pela internet ou pela indicação de alguém geralmente quando a gente trabalha em parceria com cirurgião plástico que a gente consegue fazer um pré-operatório e um pós-operatório imediato porque aí nós estamos trabalhando diretamente com cirurgião plástico dificilmente eles indicam um pré-operatório e um pós-operatório imediato se ele não conhece a profissional que vai atender a sua paciente então é a melhor coisa é a gente entrar em contato com esses cirurgiões para que eles conheçam o nosso trabalho para que eles saibam que a gente trabalha corretamente que é seguro e com isso a gente tem uma parceria muito interessante agora dificilmente eles vão liberar num pós-operatório imediato quando eles não conhecem quem vai atender olha daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a parceria da esteticista com o médico aguardem aí não saiam não percam que daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto que é um assunto muito bacana é a Juliana MP tá falando manda beijo para a professora porque ela é sensacional manda um beijo para ela ai beijo para todos meus alunas queridas e a Vera excelente entrevista assunto e entrevistada muito obrigada Vera e a Meg Siqueira amei esse tema parabéns Cristiano obrigado Meg um beijo para você mais perguntas chegando aqui a Dani no pós quando e em que casos é indicado o carbox bom na verdade o carbox ele é utilizado também quando a gente está em parceria com cirurgião plástico lembrando que carbox terapia é um procedimento que não é feito por esteticistas e sim por fisioterapeutas e médicos né então quando a gente trabalha em conjunto com esses outros profissionais é que é indicado fazer a carbox terapia num pós-operatório mais tardio quando já não tem mais aquela inflamação do pós-operatório imediato quando a fibrose não está tão ela está instalada mas ela não é tão aparente e a Dani pergunta no caso de fibrose quais técnicas são mais adequadas se a carbox terapia é indicada nesse caso geralmente a gente usa mais o ultrassom para fibrose principalmente no pós cirúrgico imediato e após um mês depende da cirurgia também mas com dois meses a carbox terapia o mais usual é o ultrassom ainda até porque o ultrassom nós esteticistas podemos usar né com segurança então por isso é a técnica mais utilizada e a fibrose como que é formada a fibrose então a fibrose na verdade é uma resposta natural do organismo após uma agressão no caso que é uma cirurgia plástica não deixa de ser uma agressão para o organismo então como resposta inflamatória ele libera o organismo libera colágeno e vai se formando a fibrose então vai dando às vezes aquelas aderências então com o ultrassom você consegue descompactar essa fibrose e com a drenagem linfática também olha só André vou te contar uma novidade aproveitando a gente está trabalhando aí num projeto para ensinar a mostrar a importância da venda para esteticista mudando um pouco de assunto aí que é muito interessante a gente está mandando muita pergunta mas eu queria tocar um pouco nesse assunto que é um assunto muito importante eu divulguei essa semana no facebook quem me acompanha no facebook quem não me acompanha pode adicionar facebook.com.br cristiano loja eu fiz várias perguntas sobre vendas e tudo mais e falei num projeto então a gente vai fazer um programa especial um programa extra é um programa que vai ser numa sexta-feira não é na segunda é um programa especial com o Ciro Bottini que é o maior vendedor da televisão brasileira então ele vai vir aqui vai falar um pouco a gente vai lançar um projeto a entrevista é apenas o primeiro passo que a gente vai lançar um projeto que vai ajudar muito as esteticistas a aprenderem a perder a vergonha de vender que é o projeto Venda 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 Série Especial Esteticistas e eu queria rodar agora o VT o Ciro mandou o vídeo para a gente dando um recadinho para você que é esteticista então assista conosco agora aí o vídeo do Ciro Bottini Olá, bem-vindos! Aqui Ciro Bottini Bottini, você veio, Bottini? Claro, estou aqui para anunciar que sexta-feira, 10 de maio eu, Bottini, vou estar no programa do meu amigo Cristiano Estética na TV com dicas de vendas Bottini, eu quero vender muito mais todo mundo vendendo, vendendo, vendendo eu tenho a minha palestra vender, vender, vender vamos falar sobre técnicas de vendas habilidade do vendedor comunicação como se comunicar melhor como vender mais como atender melhor e como fidelizar o cliente então, programa Estética na TV comigo, Bottini com o meu amigo Cristiano 10 de maio ao vivo às 8h30 da noite todo mundo lá um abraço e até breve Então pessoal, não perca dia 10 de maio uma sexta-feira às 20h30 a gente vai lançar aqui o projeto Venda 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 com o Ciro Bottini série especial esteticista aparecendo na tela aí então pessoal me acompanha no Facebook lá quem não me adicionou adiciona agora facebook.com barra Cristiano Lodge a gente vai postando mais algumas informações mas vocês vão saber realmente esse projeto no dia do programa dia 10 de maio às 20h30 programa especial com o Ciro Bottini e as perguntas não param de chegar aqui para você muitas perguntas como sempre o pessoal participando bastante e a Isadora um beijão para a Isadora pergunta se a microcorrente ela é indicada no pós cirúrgico sim microcorrentes a gente utiliza microcorrentes para melhorar a cicatrização num pós operatório já não digo tão tardio mas assim que você retira o micropore da cicatriz a gente já consegue estar trabalhando com a microcorrentes para melhorar a circulação sanguínea oxigenação do tecido com isso tem uma melhora significativa legal a microcorrente dizem que é muito boa que dá um resultado excelente eu sou fã de microcorrentes tanto no pós operatório quanto para rugas para prevenção de flacidez eu acho uma muito interessante é uma corrente que realmente a gente tem bons resultados que se trabalha muito também na fisioterapia com pacientes queimados e na reabilitação então é uma corrente fantástica mesmo que tem um bom resultado a vera pergunta se o pós operatório é indicado para cirurgia de mama sim é indicado também para cirurgia de mama lembrando que sempre com autorização médica né mas a gente faz drenagem linfática melhora bastante o desconforto principalmente da prótese o professor Everton Lopes está assistindo o programa ele deve ter falado na faculdade hoje parabéns mais uma vez pelo programa professor Andréa Show foi minha professora e admiro muito o trabalho dela o programa está de parabéns Oi Everton um beijão para você eu fico orgulhosa do seu trabalho também obrigada e em breve eu a doutora Sheila da medicatriz e o Everton Lopes estaremos juntos para fazer um evento de estética muito legal que em breve a gente vai dar mais informações e como ele já falou aqui está assistindo eu resolvi falar mas em breve mais informações de um evento muito bacana com três palestras muito legal aí para vocês da estética profissionais da estética a Seijane que também é uma querida um beijo ela é lá de Tocantins ela pergunta os bons médicos aqui em Palmas Tocantins sempre recomenda pré-cirúrgico pois faturiza na hora da lipo massagem na verdade é uma pergunta é uma observação massagem e drenagem linfática manual é tudo de bom Seijane um beijo você não perde um programa parabéns e obrigado aí por também te acompanho aí no Facebook e veja aí o tanto que você posta coisa muito bacana lá a Cláudia Mischer também participa bastante do nosso programa é ela tem dificuldade ela tem dificuldade em trazer o pós-operatório para a estética para a clínica de estética todas ligam querendo em domicílio fala um pouquinho sobre isso para a gente bom na verdade é comum a gente atender em domicílio por conta principalmente da locomoção né desse paciente muitas vezes não tem quem leve até a clínica para estar fazendo o pós-cirúrgico porque ela não vai poder dirigir por um bom tempo então precisa na verdade que alguém leve até a clínica ou consultório para estar fazendo o pós-operatório então é muito comum a gente atender em domicílio na verdade existem aí algumas maneiras de você estar dependendo da localização dessa clínica do consultório da quantidade de clientes que você tem talvez oferecer até um serviço de leve trás mas é melhor ela ir logo né já reduzir na casa talvez então mas isso depende porque você se é um tempo a mais que você leva até a casa dessa cliente para você atender e depois voltar quer dizer então você tem um tempo maior disponível então mas é muito comum a gente atender pós-operatório eu trabalhei muito tempo em domicílio eu não eu só atendia no consultório no pré porque aí as pessoas conseguiam ir até o consultório aí massagem ultrassom enfim todo o tratamento pré-cirúrgico e depois da cirurgia muitas vezes era em domicílio mesmo certo em média quanto tempo o médico libera uma drenagem linfática após uma abdominoplastia uma uma lipo ou uma cirurgia de prótese de mama na verdade a gente gostaria muito que eles liberassem logo porque quanto mais precoce né a intervenção melhor mas como eu já tinha dito anteriormente é difícil um cirurgião liberar sua paciente para uma pessoa que ele não conhece que vai atender o pós-operatório é você poderia estar atendendo imediato mesmo após 72 horas dependendo do profissional quando trabalha na equipe médica assim que sai da cirurgia já começa o atendimento pós-operatório já faz drenagem linfática é enfim mas numa média 15 20 dias após mas aí a fibrose já se instalou já está com muito edema o ideal seria pelo menos com uma semana para a gente já estar atendendo certo e na sua opinião qual que é a importância da drenagem linfática no pós-operatório o que quais os benefícios que ela pode trazer e quais problemas ela pode evitar quando feita corretamente profissional bem qualificado bom primeiro você tocou num ponto importantíssimo profissional qualificado no brasil nós não temos ainda um conselho de estética realmente para estética de esteticista mesmo então nós temos a regulamentação da profissão que foi regulamentada em janeiro do ano passado quer dizer uma profissão nova em termos de regulamentação mas que se já trabalha há muito tempo é importante em primeiro lugar que a pessoa tenha conhecimento da técnica de drenagem linfática mas drenagem linfática mesmo a drenagem clássica porque o que se usa hoje muito na estética para tratamento de celulite gordura localizada é a tal da drenomodeladora que aí você estaria misturando as técnicas de drenagem linfática com modeladora e da massagem relaxante quer dizer faz um mix de massagem e isso no pós-operatório não é indicado então no pós-cirúrgico indicado é drenagem mesmo que a gente faz sem veículo ou seja sem creme sem óleo onde não há deslizamento de tecido e sim apenas o encaminhamento da linfa que é o líquido do sistema linfático então a gente está trabalhando com líquido e não com gordura por isso que não tem mobilização de tecido agora em termos de benefícios são imensos primeiro melhora muito desconforto da paciente segundo que o edema diminui hematoma diminui melhora a cicatrização então assim é visível né desde a primeira sessão você tem um resultado muito bom na drenagem linfática ela melhora muito todo desconforto que se tem após uma cirurgia em termos de benefícios também para pele para cicatrização e para efeito também da cirurgia né para um melhor resultado certinho e agora eu queria falar um pouco sobre a agenda da FAMESP porque você vai dar um curso um mês que vem isso que é de peeling de peeling fala um pouquinho do curso que você vai dar para a gente então é a gente tem uma procura muito grande de alunos e ex-alunos e profissionais da área porque o peeling ainda tem um mito né do que faz mal o que que pode acontecer para a pele mas na verdade desde que seja feito com cautela com os produtos adequados e com todos os cuidados que a gente tem que ter né indicações e contra indicações o peeling tem um resultado excelente eu sou fã número um eu falo que eu só não bebo ácido né porque vai fazer mal mas eu uso bastante em todos os meus procedimentos faciais desde a limpeza de pele hidratação nutrição então a gente não usa peeling somente para clareamento né a gente usa o peeling para ruga para revitalização cutânea para flacidez enfim para uma série de tem uma série de vantagens né esse curso vai ser dia 25 de maio lá na FAMESP é para alunos ex-alunos e para todo mundo que quiser que seja profissional da área né que já tem algum conhecimento na área de estética formação técnica isso para estar podendo fazer o curso de peeling lá então peeling químico e mecânico então dermobrasão peeling ultrassônico e mais os peelings químicos né a combinação dessas técnicas inclusive então vamos colocar na tela aí a agenda da FAMESP o curso da Andréa peeling estético você liga lá na FAMESP cinquenta sete quatro dez dez e toma maiores informações aí sobre esse curso também vai ter o curso da Maria Goretti que é massagem para gestantes lá em junho de dois mil e treze a Maria Goretti esteve aqui no programa também então liga na FAMESP cinquenta sete quatro dez dez e você terá todas as informações e também visita o site da FAMESP FAMESP.com.br e eu já vi lá que vai ter vários cursos novos cursos que vão entrar agora e em breve a gente divulga para vocês aí se atualizarem aqui no programa Estética na TV isso aí está crescendo olha é falando um pouquinho sobre a parceria médico esteticista que antigamente dizem que não era muito valorizado hoje em dia eu vejo muita muitas esteticistas que já fazem parte de uma equipe médica o que você tem a dizer sobre isso para a gente eu acho que a partir do momento que a estética como profissão teve um aumento muito grande e também a procura de cirurgias plásticas no Brasil é muito grande então há alguns anos atrás não sei misturar exatamente o tempo mas eu estou na área há treze anos e eu trabalho com pós-operatório já desde o início da minha carreira era um pouco difícil essa parceria mesmo com o médico primeiro porque eles não não conhecem muito bem da nossa profissão porque não é muito divulgada não era né na época também porque é eles tinham um pouco de preconceito medo de estar liberando o paciente para estar fazendo um procedimento que na verdade eles não dominam a técnica de drenagem poucos são os médicos que conhecem na verdade o que é uma drenagem linfática o que eles sabem realmente é a cirurgia a importância da cirurgia então se preocupam muito com a cicatrização mas com o passar do tempo a gente conseguiu ir mostrando a importância do pós-operatório do pré-operatório então a gente está conseguindo aí trabalhar em parceria que eu acho extremamente importante não adianta você querer trabalhar sozinho né a gente precisa dessa parceria e quem sai ganhando com certeza é o paciente né porque ele se sente mais seguro e tem um resultado muito melhor na Herba Brasil agora você assistiu lá a palestra do Orlando Santos ele falou uma coisa muito interessante que no final da década de 80 ele chegou para um cirurgião plástico e propôs a parceria e o cirurgião plástico olhou para ele e falou assim no dia que um esteticista um esteticista tiver cacifre para sentar do meu lado e conversar que ele né aceitaria uma e de lá para cá já houve muitas conquistas aí inclusive Orlando Santos palestrou falando sobre esse tema do lado do médico que ele é parceiro hoje né e aquele médico de antes que passou há mais de 20 anos atrás ficou com sua arrogância para lá né então a esteticista conquistou muitas coisas de lá para cá e vai conquistar ainda muito mais coisas graças a profissionais que têm coragem e vão atrás dos seus objetivos assim como Orlando Santos que foi um dos nossos entrevistados aqui é de fazer a coisa certa de fazer acontecer de mostrar resultado e não trabalhar só apenas pelo dinheiro mas também pela pelo bem-estar e pela saúde e pela beleza do seu cliente então a gente vai mostrar agora o vídeo o vídeo do Orlando Santos que palestrou lá na Real Brasil no congresso de estética onde ele falou justamente sobre isso sobre a importância dessa parceria do médico e com a esteticista eu mesmo tenho muitas clientes que fazem parcerias com médicos atende pós-operatório que o médico recomenda para elas e vocês devem conhecer vocês devem ter também aí alguma parceria com médico quem não tem pode procurar que eles estão abertos a isso porque a esteticida já é reconhecida no mercado como uma ótima profissional desde que tenha qualificação seu curso técnico seu curso tecnólogo tenha participo de eventos cursos e tudo mais então vamos curtir esse vídeo agora e daqui a pouco a gente volta com o programa Estética na TV Estamos direto aqui da Real Brasil no congresso de estética com o Orlando Santos bom dia Orlando bom dia tudo bom querido? tudo bem Orlando o que que a gente vai falar hoje o que que você vai falar hoje no congresso de estética qual que é o tema da sua palestra? Nós vamos falar sobre a importância da parceria médico-esteticista inclusive entro o doutor Nelson Letizio antes falando da conduta da cirurgia e da experiência dele em relação ao pós-operatório e eu entro falando justamente da necessidade de formação e da condição aí do profissional está atualizado está bem informado está inteirado do que está acontecendo no mercado para conseguir atender melhor o paciente no trauma do pós-operatório certo e o Orlando Sanches ele foi um dos nossos entrevistados no programa assistiu o vídeo no YouTube o que que você achou do programa? você gostou de participar? está disposto a voltar lá e dar mais informação para o público? sim claro foi ótimo foi ótimo tive um feedback bastante importante o pessoal da estética escreveu bastante comentou bastante mandaram e-mail foi bacana foi bacana vamos voltar que legal vamos só marcar a data agora para você voltar e demonstrar ainda mais o seu conhecimento para o público e levantar essa bandeira dessa parceria do médico com esteticista que é muito importante exato e principalmente pensar que o profissional tem que se atualizar constantemente a gente vive na área de saúde e atualização é dia a dia não dá para fazer um curso e abandonar a formação tem que continuar sempre Orlando obrigado boa palestra daqui a pouco a gente está aí cobrindo a sua palestra também vai ser muito interessante Obrigado obrigado pessoal Olha o Orlando Sanches é uma referência em drenagem linfática aqui no Brasil ele é uma referência em pós-operatório inclusive tem a clínica dele pós-op pós-op.com.br pós-op de pós-operatório e ele vai dar um curso por esses dias aí eu vi no Facebook dele que ele vai dar um curso de pós-operatório sempre os cursos dele são muito requisitados então entra no site dele pós-op.com.br manda um e-mail para ele fala que você assiste o programa Estética na TV que ele vai te atender com o maior carinho aí e o pessoal sempre faz um curso com ele sempre fala né sempre gosta de colocar porque ele é um das principais os principais nomes em drenagem linfática no Brasil Sim, ele já trabalha há bastante tempo né em parceria com cirurgião plástico e isso é muito importante né a gente o que ele falou da atualização isso de fato é imprescindível para um profissional muitas vezes submetem a um curso muito rápido e de às vezes de um mês e já sai trabalhando e não é bem assim né a gente sabe que pelo menos o técnico leva um ano e meio então são várias disciplinas que estão englobadas aí no curso e depois a gente tem que fazer um monte de outros cursos mesmo quem faz o tecnólogo pós-graduação é muito importante participar desses congressos enfim e trocar também conhecimento com outros profissionais porque a gente não sabe tudo a gente está sempre aprendendo né e eu aprendo muito com as minhas alunas também no dia a dia o relato de cada uma que elas trazem nos locais onde elas trabalham e a gente consegue perceber que nós estamos conseguindo melhorar a qualidade de atendimento e seriedade mas ainda falta muito né a gente precisa melhorar isso também no mercado para ter um reconhecimento melhor da profissão porque se pensar uns anos atrás falar que era esteticista todo mundo torcia o nariz esteticista hoje não né então com muito orgulho que eu sou esteticista também cada vez mais valorizada eu venho de uma outra profissão sou publicitária e depois resolvi virar né radicalmente e para mim assim eu adoro é uma profissão que eu gosto muito não só atender como dar aula também né legal o pessoal está comentando sobre o Ciro Bottini que vai estar aqui no programa dia 10 de maio a Claudinha muito bacana Cristiano eu não vou perder ela é de Natal no Rio Grande do Norte a Isadora que legal adorei a ideia a Cristiane Rocha sexta-feira dia 10 todo mundo ligada ela não vai perder por nada mais comentários aqui nossa um monte de comentário a Flor Físio que é lá do Ceará também está no meu Facebook facebook.com.br Cristiano Loja eu estarei assistindo com certeza vai ser tudo de bom a Soraya a Meg Sequeira a Seijane o professor Everton Lopes no Monte Rosemarie Rosemarie que é lá eu sempre esqueço a cidade mas é aquela do Paraná terra você lembra também assisti todos os programas a gente conversa bastante no Facebook a Liliane também todo mundo curtindo então vamos assistir mais um pouquinho mais uma vez o vídeo do Ciro Bottini com o projeto Venda 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 série especial esteticista terra boa terra boa a Rosemarie é de terra boa no Paraná então vamos lá vamos assistir o vídeo projeto Venda 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 série especial esteticista Olá bem-vindos aqui Ciro Bottini Bottini você veio Bottini claro estou aqui para anunciar que sexta-feira 10 de maio eu Bottini vou estar no programa do meu amigo Cristiano Estética na TV com dicas de vendas Bottini eu quero vender muito mais todo mundo vendendo 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 eu tenho a minha palestra vender 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 vamos falar sobre técnicas de vendas habilidade do vendedor comunicação como se comunicar melhor como vender mais como atender melhor e como fidelizar o cliente então programa Estética na TV comigo Bottini com meu amigo Cristiano 10 de maio ao vivo às 8 e meia da noite todo mundo lá um abraço e até breve é isso aí pessoal dia 10 de maio não perca o programa especial com Ciro Bottini você vai aprender a vender a gente vai lançar um projeto aqui que a gente vai levar a venda aí para todo mundo nesse Brasil inteiro as pessoas que têm vergonha de vender fala que não sabe vender vamos vender porque para qualquer profissão a venda é importante você não pode vender não vender produto não vender serviço mas você vende a sua imagem vende muitas coisas então vamos aprender a vender também o serviço vender o home care vender tudo que a gente tem que vender os profissionais mais renomados do mercado são aqueles que sabem vender aqueles que são vendedores é verdade com certeza até porque quem não aparece desaparece né então você tem que saber se colocar acho que em primeiro lugar a gente tem que ter conteúdo né então saber falar saber expor e saber vender porque a gente vende serviço assim né quando eu vou fazer uma limpeza de pele uma hidratação um peeling um atendimento pós-operatório eu estou vendendo o meu trabalho então em primeiro lugar eu tenho que passar credibilidade confiança mostrar que a gente é atualizado e não ter vergonha de vender e saber cobrar né porque o mercado hoje de estética infelizmente a gente vê uma discrepância de valores drenagem linfática num local custa x no outro y aí a cliente não entende porque tem essa diferenciação de preço mas na verdade a gente tem que saber falar porque que o trabalho que a gente faz é qualificado então tem seu valor a gente tem que saber cobrar também né afinal de contas a gente investe em cursos em produtos de qualidade em equipamentos de qualidade então a gente tem que saber sim se colocar então achei essa ideia excelente acho que vai ser muito bom e eu acho engraçado que no mercado tem gente que compra um aparelho de 20 mil reais e cobra 10 reais essa sessão exatamente imagina quantos sessões vai ter que fazer para pagar esse aparelho muitos né não fora que é engraçado depois reclama né nossa mas não primeiro as pessoas entram na área de estética achando que a área de estética dá muito dinheiro depois elas percebem que não é bem assim né assim como toda profissão a gente tem principalmente o início é muito complicado agora você além de qualificação você tem que saber vender sem dúvida nenhuma para se manter no mercado e também para manter o seu cliente então o que a gente pode fazer para estar mantendo um cliente né e não só atender a gente tem que prestar atenção em uma série de outras coisas às vezes o profissional é muito qualificado mas ele não sabe se colocar e esse pessoal que cobra muito barato coloca em sites de compras coletivas ele acaba prejudicando o mercado em si sem dúvida nenhuma mas o cliente hoje eu acho que já percebe que o atendimento não é o mesmo que o produto não é de boa qualidade porque é impossível você atender uma pessoa com qualidade cobrando o que se cobra por aí né então obviamente a gente sabe eu como docente na área de estética eu ouço todos os dias uma série de relatos de alunas assim indignadas com o que acontece nas clínicas de estética hoje porque as pessoas estão visando muito lucro só o dinheiro e de uma certa maneira essas estão fadadas a acabar né não tem jeito as pessoas não conseguem sobreviver no mercado assim né trabalhando com má qualidade fica por um tempo mas não fica por muito tempo então eu sempre falo isso para elas se você tá num lugar que você tá trabalhando que você vê que não é adequado saia né porque você não vai mudar o pensamento do dono ou da dona então saia você faça você diferente não se submeta não se submeta exatamente e esse tema a gente debateu aqui com o Everton Lopes a gente fez um programa sobre sites de compras coletivas quem quiser assistir é só entrar no nosso canal no youtube youtube.com barra estética na tv tem lá o programa sobre sites de compras coletivas que a gente debateu sobre esse tema olha só Vilma Salvi beijo Vilma primeira vez que assisti o programa mas tá sempre acompanhando pelo Face fantástico e Aline falou que é minha fã Aline Canissais Aline olha eu também sou seu fã você sabe disso gosto muito de você você é uma das pessoas mais sensacionais que eu conheci nessa área de estética nesse tempo todo aí conheci pessoas maravilhosas você é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci uma pessoa de grande conhecimento uma pessoa que tem assim um coração enorme um beijo pra você aí e perguntas não param de chegar vamos voltar ao nosso tema agora a Cláudia Mischer lá de Campina Grande pergunta o que não pode numa sessão de pós-operatório o que seria errado fazer? Bom na verdade os procedimentos que a gente mais faz em pós-operatório seria o ultrassom e a drenagem linfática qualquer técnica que a gente for realizar ela tem que ser feita com segurança então a gente tem que dominar a técnica em primeiro lugar então seja o laser de baixa potência a radiofrequência a drenagem linfática enfim a microcorrentes a vacuoterapia todas as técnicas que a gente utiliza no pós-operatório a gente tem que dominar a técnica e lembrando que depois de uma cirurgia a pessoa está debilitada está com dor né com edema então é diferente de uma cliente que não se submeteu a cirurgia onde a gente toma os devidos cuidados mas um pós-operatório é muito mais importante a gente estar ligada nisso então não fazer uma drenagem por exemplo errada né porque infelizmente a gente sabe que tem alguns profissionais aí da área que não trabalham adequadamente é e sempre também um grave erro é atender um paciente sem autorização médica sem uma solicitação médica porque a gente não tem como saber como está esse paciente se teve alguma intercorrência na cirurgia enfim é importante a gente ter uma autorização médica para poder fazer o procedimento com segurança a flor fiz e pergunta o que que ela pode fazer no pós-operatório da cirurgia bariátrica para evitar a flacidez bom aí já é um pouquinho mais complicado porque a cirurgia bariátrica ela tem ela com certeza vai ter flacidez então a gente pode sim fazer assim que o médico né libere esse paciente para alguns tratamentos como massagem a drenagem ela é bem vinda em qualquer cirurgia né independente de ser cirurgia plástica após isso a gente pode estar utilizando de alguns recursos aí de eletroterapia como eletroestimulação a microcorrentes mas dificilmente ela não vai se submeter a uma cirurgia plástica porque sobra muita pele e o ideal é uma é pessoa tem que fazer atividade física é provavelmente vai fazer uma cirurgia plástica e a gente vai complementando com os nossos tratamentos para flacidez e a pessoa quando faz cirurgia dessa porque ela está obesa está exatamente e aí como a perda de peso é muito grande não flacidez é muito difícil da gente prevenir né eu acredito que seria o mais difícil celulite a gente consegue trabalhar melhor ruga estria agora flacidez é complicado né então a gente consegue amenizar algumas coisas mas evitar uma cirurgia plástica acho muito difícil por falar em redução de peso a gente tem um quadro aqui no programa chama bem na fita onde eu estou passando para alguns procedimentos como estou passando com uma esteticista com uma nutricionista com um educador físico é então eu estou emagrecendo para mostrar para a esteticista que ela tem que fazer essa parceria você é o Ronaldinho da estética eu sou o Ronaldinho da estética e já emagreci né o pessoal já comentou comentem aí se acha que eu emagreci mais eu quarta-feira vou na doutora Thais Nabholz que é a nutricionista para pesar tirar também o percentual de gordura que o importante é isso também às vezes você emagrece emagrece e perde massa muscular é mas não gordura então ela está fazendo um trabalho para mim não perder massa muscular para mim ganhar massa muscular e reduzir gordura então o que vale mesmo é o percentual de gordura aí é e também a gente foi hoje gravar no nosso parceiro que é o Magnata Suplementos que está dando um auxílio para a gente toda a parte de suplementação que a doutora Thais passou para a gente então magnatasuplementos.com lá vende suplementos para quem pratica atividade física para quem quer emagrecer quem ganha massa muscular e no meu caso além de emagrecer eu quero manter a massa muscular para não ter nenhum prejuízo porque a massa magra é importante o que é maléfica é a massa gorda e dia 24 de junho já está marcado está lá no site esteticanatv.com.br você vai ver que lá dia 24 de junho é o programa final a gente vai fazer a pesagem e vai ver quantos quilos eu reduzi aí com o programa com o quadro bem na fita do programa estética na tv então um abraço para além a gente gravou em breve a gente vai mostrar o vídeo aí do Magnata Suplementos assim que a gente fizer a edição desse vídeo a gente gravou hoje é o nosso parceiro aí no quadro bem na fita e a Dani pergunta para você quando que é indicado a retirada da cinta para drenar depende da cirurgia na verdade isso também difere muito da conduta do cirurgião mas eu já cheguei a fazer drenagem linfática em cima da cinta porque a paciente não queria tirar a cinta de jeito nenhum então eu comecei a drenagem na cinta então assim com a cinta a gente em consultório retira a cinta faz a drenagem linfática depois ela recoloca a cinta importante salientar que quando ela chega a gente consegue observar se tem alguma marca nessa cinta no corpo tanto na mama quanto no restante do corpo porque se tiver marcando a cinta é sinal que vai formar fibrose maior nessa região então é importante a gente estar também observando isso e avisando para colocar ou absorvente nessas regiões de cintura principalmente também na parte anterior onde tem os colchetes da cinta eles costumam marcar bastante então a gente retira a cinta para fazer a drenagem linfática e depois coloca novamente para ela ir para casa então assim que ela é liberada para a gente estar fazendo a drenagem linfática a gente pode estar retirando a cinta e ajudando a colocar depois para a pessoa ir embora certo e em eletroterapia quais são os principais tratamentos no auxílio no pré e no pós operatório no pré operatório a gente utiliza bastante a eletroestimulação para fortalecimento muscular já que vai fazer no pós no pós no pós tardio no pré você pode assim eletroestimulação a gente precisa de uma quantidade de sessões razoável pelo menos umas 30 sessões para você ter um fortalecimento muscular interessante para a cirurgia depois da cirurgia somente com autorização médica também mas após abdominoplastia após uns seis meses só que a gente faz eletroestimulação agora microcorrentes também é utilizado antes e após a cirurgia porque você melhora muito a circulação sanguínea melhora a cicatrização então você pode estar utilizando antes e depois o endermo né ou o vácuo também pode estar utilizando antes e após a cirurgia você também pode utilizar a vacuoterapia mas com moderação né então assim com uma pressão menor para ajudar a soltar a fibrose então utiliza-se o ultrassom primeiro promove um aquecimento aí depois você usa a no caso a ventosa de face né para estar soltando essa fibrose e depois você drena aí você tem um resultado bem interessante certo e por falar em eletroterapia htm lançou você lá no estande do htm conheceu o vibria que é um aparelho é de ultrassom de alta potência com terapias combinadas inclusive a microcorrente que vai ajudar muito tem a eletrotimulação tem a microcorrente tem a iotoporação e tudo mais que vai ajudar muito no pré e no pós cirúrgico e eu achei interessante desse equipamento exatamente o cabeçote que ele é leve você viu como é leve é muito leve e ele também acopla bem então no pós cirúrgico é importante que a gente consiga acoplar bem o trassom que alguns esses de grande cabeçote maior às vezes a gente não consegue acoplar muito bem no pós cirúrgico e esse assim eu fiquei bem encantada com o equipamento eu achei bem legal e sem dúvida nenhuma a gente precisa de equipamento de eletroterapia né lógico que às vezes a gente não consegue comprar tudo de uma vez logo que se forma então assim trabalha muito com as mãos né com os cosméticos mas ao longo da nossa profissão a gente vê a importância da eletroterapia vai comprando aos poucos vai comprando aos poucos certo esse aparelho já está disponível na loja estética se você quiser ir lá na loja estética conhecer esse aparelho você vai lá na rua Doutor Olavigide número 274 pertinho do metrô Santana aqui em São Paulo conversa com a Ana Clara Rabello que vai explicar tudo sobre esse aparelho e da HTM na feira a gente fez lá uma matéria que a gente vai rodar agora para você conhecer um pouco mais sobre esse aparelho esse aparelho é vendido em 10 vezes sem juros pelo cartão também a gente fez uma parcela com a HTM que eles estão fazendo o financiamento em 10 vezes sem juros pelo cheque através da financeira tem que passar sua ficha e tudo mais e também até 36 vezes com juros da financeira mas fica uma parcela muito legal que você paga aí muito facilmente então a gente vai rodar o vídeo agora para você conhecer mais um pouco sobre o Vibria o ultrassom de grande potência com terapias combinadas inclusive a microcorrente que é tão importante no pós no pré e no pós cirúrgico daqui a pouco então daqui a pouco a gente vai mostrar o vídeo aí do Vibria que é o aparelho da HTM o grande lançamento a Isadora está parabenizando pelo programa que cada dia está melhor e com essa parceria com a FAMESP com excelentes docentes e ela aguarda minha visita na clínica olha Isadora adoraria ir lá na sua clínica fazer uma avaliação que você está mandando aqui então manda um e-mail para mim estética arroba estética na tv.com.br manda o seu telefone endereço e tudo mais eu vou aí com todo prazer te conhecer conhecer a sua clínica se for aqui em São Paulo né manda aí para mim que eu quero ir lá sim conhecer e ver lá os seus tratamentos e tudo mais mais perguntas chegando aqui mais observações Maria Alice de Carangola também é uma grande espectadora do programa você está assistindo ela o programa deve ser deveria ser todos os dias que é muito bom todos os dias não dá mais uma vez por semana ele está aqui e tem até um programa extra com o Ciro Bottini que vocês acabaram de ver a Carla Dias de Porto Alegre você vê como tem gente em todo lugar do Brasil de Minas do Sul e tudo mais ela está é acha ótimo se o médico liberar cedo para o pós é porque a cliente se recupera bem mais rápido foi o que você disse agora sem dúvida é e assim o que a gente tem percebido também é que muitas vezes as pessoas fazem cirurgia plástica e não tem esteticista para atender então a parceria com o médico é interessante por conta disso porque ele vai divulgar também o nosso trabalho e com isso a gente consegue realizar uma parceria interessante para o cliente é bom mas quem não tem nenhum cirurgião plástico aí para estar encaminhando eu acho que deveria procurá-los né mas assim não mandar só o currículo acho que tem que se apresentar falar o trabalho que faz conversar né eu acho importante muitas das pessoas tem medo de médico né eu sempre falo gente eles não mordem basta você também saber se colocar máximo ou não eu já ouvi tantos não eu não desisti estou aqui e mostrar talvez fotos com tratamentos realizados exatamente é legal também né montar um dossiê tipo um plano de negócio vamos dizer assim para mostrar para o médico isso é saber vender também né você também tem que saber se colocar para o profissional da área então é importante ter uma boa qualificação para conseguir conversar com o médico também né de igual para igual com certeza agora vamos assistir o vídeo do Vibria lá na HTM no stand da HTM na Hair Brasil daqui a pouco a gente volta com o programa Estética na TV até já Gostaria de apresentar para vocês um equipamento que realmente veio para fazer diferença tá que é o nosso ultrassom de alta potência terapia combinada tá o nosso aparelho ele realmente veio fazer diferença primeiro porque a gente está com uma tecnologia completamente diferenciada inclusive que foi patenteada pela HTM tá nenhuma outra empresa de equipamentos eletromédicos tem essa tecnologia que é a tecnologia do cabeçote tá nós chamamos de floating head tá que esse tipo de aplicador completamente diferenciado dos que existem no mercado ele tem três cristais tá de seis centímetros cada num total ele emite cinquenta e quatro watts de potência máxima tá ok e ele tem um diferencial que principalmente pensando no terapeuta tá primeiro a leveza do equipamento a ergonomia que é onde a gente consegue fazer o movimento do cabeçote principalmente em vários tipos de pegas em relação a manopla tá ele tem essa tecnologia floating head que é justamente a flutuação dos cabeçotes então conforme a gente vai trabalhando no paciente a gente consegue movimentar esses cabeçotes tá eles tem esse movimento ondular que permite então que conforme a gente aplique existe então uma adequação para a área de aplicação tá isso facilita muito a vida do profissional principalmente quando a gente está pensando em contorno corporal né quando a gente pensa em trabalhar essas regiões que tem o contorno as ondulações tá então essa é uma das grandes novidades que veio realmente para fazer grande diferença no mercado da estética de volta com o programa estética na TV que está tão legal tão gostoso que nem break tem a gente vai direto só passa os vídeos aí que tem que passar e tudo mais e a Paola Liana um beijo Paola esteve aqui fazendo um protocolo o pessoal elogiou bastante no Facebook mandou bastantes comentários aí ela fala que aprendeu tudo sobre peeling e perdeu o medo de usar ácido no curso da professora Andréa que ela recomenda o curso que é dia 25 de maio isso 25 de maio quem quiser quem quiser maior informação é famesp.com.br ou liga no telefone 574-1010 a famesp que fica perto do metrô Saúde outro dia falei metrô Santana estou tão acostumado com metrô Santana metrô Saúde na vinda de Jabaquara 1314 é pertinho da Ultrafarma já faço aqui um merchan com a Ultrafarma que a Ultrafarma é bem conhecida todo mundo conhece ali na Saúde a Lizô fala que trabalha com peeling mas quer fazer o curso com ela olha só que pele maravilhosa que ela tem ai obrigada vai lá fazer o curso bem cuidada né gente a propaganda é a alma do negócio né ó hoje eu fiquei impressionado falando desse elogio aqui é lá na FAMESP a gente fez um vídeo hoje na FAMESP e tinha uma senhora que ela tem 20 anos de profissão e mesmo assim tá fazendo o curso técnico pra se adequar então eu achei assim é um exemplo muito grande pra esse pessoal que acha que já tá velho pra estudar que não quer estudar ela tem 20 anos de profissão já tem o direito lá adquirido dela é como esteticista por trabalhar tanto tempo mesmo assim ela voltou sentou e tá lá na toda humildade fazendo o seu curso de estética que você conhece sua aluna sim minha aluna e a gente fica muito feliz em dar aula pra essas pessoas pessoas que são guerreiras né às vezes eu ouço vem de tão longe estudar deixa a filha em casa enfim todo mundo tem a sua rotina e seu dia a dia mas eu tenho alunos de 17 anos até 60 anos então nunca é tarde pra estudar nunca é tarde pra realizar um sonho pra se atualizar então é importantíssimo sem dúvida nenhuma a gente continuar seguindo e cada vez mais aprimorando os conhecimentos então um beijo aí pras alunas guerreiras de todas as idades ó a Cláudia Mischer fala que já se negou a atender uma cliente que notavelmente estava com uma cirurgia mal realizada precisando ser corrigida ela acha que agiu corretamente e pergunta qual a sua opinião sobre isso sim agiu sim na verdade em primeiro lugar a gente até uma questão ética não vai falar pra paciente que ela está com uma cirurgia horrível mas acontece o que a gente sempre faz é encaminhar que volte ao cirurgião que veja o que dá pra fazer agora eu também já me recusei a atender pacientes que tinham por exemplo uma infecção na cicatriz e queria porque queria fazer o procedimento de drenagem linfática ultrassom e a gente sabe que a gente não deve submeter quando está com uma infecção então ela tem que voltar ao médico provavelmente vai tomar o medicamento e aí quando o médico liberar aí sim a gente faz o pós-operatório mas ela está correta não é porque chegou na nossa mão que a gente é obrigado a realizar algo a gente tem que ter cautela e bom senso né eu quero mandar um beijo eu quero mandar um beijo eu quero mandar um beijo agora para Liliane agradecer a você e a Renata fala assim gente estou falando que esse programa é melhor salve Jorge que bom e a Lizou fala esse programa é só cultura muito bom isso aí a Erika Pérez que é sua amiga de trabalho isso ela tem orgulho de fazer parte do corpo docente da FAMESP e parabeniza você pelos esclarecimentos obrigada Erika eu também tenho orgulho de trabalhar na FAMESP com uma equipe tão dedicada a gente já está tanto tempo juntos e muito bom a gente só vê assim o crescimento né da instituição dos profissionais então é muito bom trabalho lá muito sério e a Baba de Vieira fala boa noite isso que ela está falando é muito sério tem que ter liberação médica sempre isso mesmo a Rosmarie cada vez mais magro visivelmente estou fazendo meu negócio direitinho bonitinho para realmente né alcançar o meu objetivo a Flor Física cada vez melhor continue a Bela Vick o resultado é visível todo mundo falando sobre o quadro bem na fita a Fabiana está ficando cada vez mais magro percebi pelo Face e a Cristiane Claudino fala que está magrinho 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 eu não digo né mas eu estou bem melhor do que estava que o negócio estava bravo e eu queria agora falar fazer um serviço para vocês que são esteticistas aí o Leandro que é do portal Esteticista está lançando um novo site inclusive a loja estética é patrocinadora desse desse site onde você pode divulgar a sua clínica de estética seu serviço de estética um site maravilhoso que foi lançado hoje eu vi ficou muito bacana então anota o endereço e entra lá se cadastra depois do programa se cadastra agora você vai perder aqui o programa já está acabando falta só meia horinha tem muito assunto ainda para falar então anota que no final do programa você vai entrar www.esteticistas.net.br 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 coloca lá todas as suas informações que você vai ficar num cadastro tipo um guia de esteticistas onde as pessoas vão te encontrar é um projeto muito bacana que ele solicitou a minha parceria e eu de pronto aceitei porque eu acredito muito nesse projeto vamos lá Dani para ajudar a cicatrização podemos usar algum princípio ativo? Bom, na verdade no pós-operatório a gente não usa nenhum tipo de veículo a gente faz uma drenagem linfática sem nada justamente porque a gente não faz deslizamento e na cicatriz não se deve usar nenhum cosmético então o que se usa é medicamento mas aí por indicação médica né? mas cosmético não a não ser depois que já regenerou já está bem cicatrizado aí sim a gente pode usar argila pode usar arnica né? ou chá verde mas enquanto a cicatriz estiver com o ponto a gente não usa nenhum tipo de cosmético para não correr o risco de contaminar e depois que está já tirou o ponto pode usar óleo de rosa mosqueta pode óleo de rosa mosqueta dizem que é muito bom e também tem a melaleuca que dizem que também é muito bom melaleuca óleo de rosa mosqueta é eu gosto também bastante da argila né? para melhorar aí o tecido mas sempre quando já estiver sequinho já bem cicatrizado sete mais perguntas chegando a Danica de Santa Catarina na cirurgia vascular podemos fazer drenagem depois da cirurgia? depende da cirurgia mas também com autorização médica sim depois não imediato né? mas a gente faz sim inclusive alguns pacientes submetem antes da cirurgia fazer drenagem linfática não um dia antes por exemplo né? a gente faz drenagem linfática também depois de uma escleroterapia eu já trabalhei uma época com cirurgião vascular então eu atendi alguns pacientes que nem podiam submeter algumas técnicas né? vasculares aí no caso e eu fazia só drenagem linfática agora não se faz drenagem antes da escleroterapia porque aí você na hora que ele vai furar sangra demais então a gente só pode fazer pelo menos uma hora após falando em drenagem linfática você falou aí que não utiliza nenhum veículo no pós-operatório e o Orlando Santos esteve aqui e falou que não se usa creme em drenagem linfática é exatamente isso o veículo seria creme e óleo a gente não usa mesmo é só a mão mesmo só a mão mesmo exatamente mais uma profissional aqui falando que em drenagem linfática não usa óleo nem creme nem nada inclusive ele falou aqui que drenomodeladora não existe é eu concordo com ele uma anula a outra eu concordo com ele porque existem várias técnicas de massagem então massagens relaxantes a gente tem uma série de técnicas shiatsu massagem clássica massagem com pedras massagem com concha massagem com bambu todas elas têm um objetivo a modeladora tem um objetivo a drenagem linfática tem outro objetivo então eu também não sou a favor de misturar as técnicas principalmente no pós-operatório aí é não pode é só drenagem mesmo qualquer cirurgia por mais simples que seja você acha que precisa de um pré e de um pós-cirúrgico cirurgia plástica no caso qualquer tipo de cirurgia assim não isso não plástica exatamente de plástica é o pós-cirúrgico sim é importante estar realizando um pós-cirúrgico o pré é o que eu disse é muito difícil as pessoas submeterem a um pré-cirúrgico por conta até de custo porque já tem o custo da cirurgia plástica mais o pós-operatório então pouquíssimas pessoas fazem o pré-operatório agora o pós-operatório devido a a própria fibrose que se instala o edema é muito importante sim realizar sem dúvida nenhuma o mais precoce possível né desde que tem autorização a pessoa é quase obrigada a fazer né hoje em dia dificilmente quem não faz drenagem linfática pelo menos pode até não fazer mas é que o médico indica indica e pode ser sério problema na verdade não é uma questão de problemas porque o organismo ele vai se recuperar sozinho mesmo quem quem não submete ao pós-operatório mas facilita muito não só em termos de cicatrização de recuperação mas o conforto é também é a gente vê um resultado muito bom pós-operatório então a maioria faz sim só que nem todos os médicos né indicam porque às vezes não conhece mas a gente sabe que hoje cresceu muito o número de pessoas que procuram né esse serviço no pós-operatório não teria um dano para a saúde quem não faz isso não é só um trabalho complementar a cirurgia vai retardar talvez a recuperação é quando você consegue melhorar muito a recuperação muito né então é que eu não posso dizer assim em Brasil né porque eu trabalho em São Paulo mas eu acredito que a maioria dos estados que tem né cirurgiões que trabalham com isso trabalham com pós-operatório e por que as pessoas procuram cirurgia plástica no frio por que essa preferência que no frio lota os cirurgiões ficam com a agenda lotada primeiro porque após uma cirurgia plástica não pode tomar sol tem uma série de cuidados né então geralmente principalmente mulher né se prepara para o verão então ela faz cirurgia plástica no inverno então por conta de não ter sol por que incha menos e por que a recuperação leva meses né então ela faz no inverno para no verão poder colocar o biquíni tão sonhado e mostrar o resultado e mostrar o resultado a sofia ela pergunta qual o tratamento mais adequado para queloide após um procedimento cirúrgico na verdade queloide o tratamento é médico né eu sempre encaminho para o cirurgião novamente porque muitas vezes a intercorrência é com o medicamento às vezes tem que fazer uma cirurgia novamente ali naquele local naquela cicatriz então primeiro o procedimento é médico depois a gente pode também usar rosa mosqueta enfim mas queloide já é um tratamento médico cicatriz gente é um tratamento médico a gente atua sempre em tecido sem lesão quem trabalha diretamente com cirurgião plástico ou com dermatologista e sim vai usar o laser vai usar a radiofrequência vai para cada para cada um tem a sua finalidade mas em parceria com o médico quem não trabalha com o médico eu não aconselho mexer em cicatriz mas pode ter alguns danos legal a IVA Esteticista de Santo André que é cliente lá da loja estética ela pede para mandar um beijo pessoal de Santo André um beijo pessoal de Santo André São Caetano São Bernardo do Campo Diadema todo o pessoal do ABCD aí profissional os profissionais aí de estética da região do ABCD que é uma região muito gostosa muito bacana Santo Caetano uma das melhores cidades do Brasil para você viver Santo André também é muito gostoso então Ivanete um beijo para você a Meg Siqueira pergunta pessoal gosta muito de carboxoterapia realmente é um tratamento dá muito resultado após a carboxoterapia na área dos olhos é melhor antes ou depois a drenagem linfática manual ela especificou se era cirurgia ou não ou a carboxoterapia de uma maneira geral mas eu acredito que seja pelo tema do programa é na verdade depois da carboxoterapia fica inchado né então aí você poderia estar fazendo após após do o procedimento o procedimento é porque aí na verdade o objetivo é melhorar a circulação sanguínea né da região então poderia estar drenando depois certo olha o pessoal realmente o programa Estética na TV está cada vez mais alcançando aí o pessoal assistindo bastante está prendendo a atenção do pessoal o pessoal está deixando assistir a novela assistir o programa Estética na TV tem muita gente nova assistindo aqui e a gente esteve lá na feira Hair Brasil lá e muita gente realmente curte o programa Estética na TV inclusive o pessoal que trabalha na Estética curte bastante então a gente vai ver um vídeo que a gente gravou lá na Hair Brasil o pessoal curtindo e mandando uma mensagem aí de apoio ao programa vamos lá eu sou Liana Vertuan e também assisto o programa Estética na TV Oi eu sou Blanche Marie e sempre estou conectada e assistindo Estética na TV recomendo Olá pessoal eu sou Regina Rosman estou aqui com vocês para dar a dica vamos comigo curtir o programa Estética na TV eu curto assisto e recomendo boa noite meu nome é Daniela Germandi sou da Epidermis e eu curto o programa Estética na TV Olá eu sou Andréia Flores e eu também assisto ao programa Estética na TV Obrigado ao pessoal que curte aí o programa Estética na TV obrigado de coração e um beijo aí para as amigas aí o pessoal já teve algumas que tiveram aqui no programa por causa da Regina Rusman também da Andréia da Sol Pleno a Daniela Germandi da Epidermis Cosméticos e esse pessoal bacana aí a Blanche Marie também que é nossa cliente na loja Estética então o pessoal realmente está curtindo e eu agradeço muito de coração e quem quiser bater um papo comigo no Facebook é só me adicionar facebook.com barra Estética na TV e perguntas chegou um monte um monte de perguntas aqui a Liliane o que é mais indicado o que é indicado além da drenagem no pós em mamas? na verdade drenagem linfática é o que a gente mais faz no pós-operatório de prótese porque na retirada aí fica um pouco mais difícil da gente estar fazendo a drenagem linfática porque a pessoa não consegue movimentar os braços então de uma maneira geral a drenagem e na cicatriz depois a gente pode estar fazendo o vácuo a micro correntes mas no geral drenagem linfática mesmo legal a Paola Uliana pede para você explicar um pouquinho melhor sobre drenagem reversa bom na verdade o sistema linfático ele não é reverso né então é igual o sistema circulatório ele tem uma um trajeto quando se fala em drenagem reversa é porque a gente tem uma barreira que é a cicatriz então quando se tem uma cicatriz recente a gente não deve drenar a linfa para a cicatriz porque ela é o corte é uma barreira e você tem uma diminuição do fluxo da linfa então por conta disso a gente não manda a linfa né no caso aí não encaminha a linfa para cicatriz e pula essa região então o fato da gente pular essa região é que se chama drenagem reversa você vai estar mandando líquido para os outros linfonodos né que seria o caso aí os gânglios linfáticos sem estar mandando líquido para cicatriz então isso que seria drenagem reversa legal mais uma telespectadora mandou uma pergunta aqui ela está falando a ln pessoa gostaria de saber após quanto tempo pode ser realizada a massagem modeladora depende também da da cirurgia né se for uma lipoaspiração um mês um mês e meio a gente já pode estar utilizando a modeladora mas também com cautela tem que respeitar muito a sensibilidade de cada pessoa porque e a extensão da cirurgia agora uma abdomenoplastia não aí a gente vai esperar um pouco mais né você pode estar fazendo a modeladora em outras regiões do corpo mas eu sempre indico a drenagem linfática eu particularmente uso drenagem linfática para tudo celulite pós cirúrgico é eu não acho que a modeladora ela tem que ser utilizada somente em regiões onde tem celulite e gordura então depois de uma cirurgia você já não tem mais essa gordura então eu prefiro usar eletroterapia e drenagem linfática mas isso é uma opinião pessoal olha pessoal queria pedir para vocês que acessassem o site do programa aí tem o programa fechado até julho tem lá toda a programação do programa estética na tv com assuntos muito interessantes a gente vai trazer o jones agnes que é de eletroterapia um dos maiores especialistas de eletroterapia no brasil vamos trazer o rafael que é de cosmetologia então tem muito assunto bacana tem os professores alfamétricos que vão vir também falar sobre empreendedorismo o professor edson a professora erica perez também vai vir falar aqui no programa estética na tv então muitos assuntos interessantes então se você quer ficar por dentro você tem uma rede social no site do programa estética na tv é só se cadastrar no lado direito da tela lá você se cadastra e você fica por dentro de todo o programa e também pode interagir e fazer uma um grande bate-papo aí fazer amizades com novos esteticistas para trocar ideias assim como é feito no chat do programa onde as pessoas trocam bastante ideia o chat do programa virou um grande ponto de encontro essa foi a definição que o carlos costa deu aí um grande ponto de encontro das esteticistas então acesse lá esteticanatv.com.br cadastre-se lá no nosso site e fique por dentro de tudo que acontece aí no site do programa também pode curtir o facebook do programa que é esteticanatv.com.br barra facebook também você pode curtir lá o facebook da loja estética facebook.com barra loja estética então participe das nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece aí no mercado de estética e a sofia de brasília pede para você mandar um beijo pessoal lá de brasília beijo sofia de brasília é minha sobrinha ela é sua sobrinha que legal é minha sobrinha beijão tá curtindo a tia tá curtindo a tia ó sofia um beijo parabéns pela tia que você tem que aí mostra todo o seu conhecimento aí através das aulas que ela dá e também aqui na entrevista no programa estética na tv quantos anos tem a sofia a sofia não é pequenininha não a sofia já é adulta já é adulta já 26 26 anos pensei que era criança não eu tenho uma sobrinha neta já essa tem 4 anos ó mais perguntas chegando é a Zoraide Saibro pergunta quanto tempo a DLM reverso é feita após a cirurgia é a drenagem linfática reversa a gente faz pós operatório imediato bom na verdade dependendo da da extensão da cicatriz até uns 40 60 dias de pós operatório tem muita gente perguntando sobre tempo quanto tempo depois para realizar a drenagem mas aquilo que você já falou é depende do médico liberar depende do médico liberar a gente poderia já entrar precocemente né logo após a cirurgia lógico depois de algumas horas né depois da recuperação você já pode estar executando a drenagem linfática mas isso só quem trabalha diretamente com cirurgião na equipe dele que faz inclusive participa da cirurgia né aí sim às vezes enfermeiros instrumentadores tem muita gente da área de enfermagem instrumentação cirúrgica que acaba fazendo o curso de estética para estar atuando no pós operatório sabe porque eu imagino tanta pergunta vem sobre quanto tempo pode fazer a drenagem linfática eu imaginei agora às vezes o cirurgião plástico tem uma equipe dentro da clínica que faz isso e a pessoa às vezes para economizar sai da clínica e vai fazer em outro lugar então geralmente quando o cirurgião tem uma equipe já ele pede para que seja feito com esses profissionais que ele já conhece já sabe todo o trabalho como é feito então logo imediato a gente já entra fazendo a drenagem linfática com todos os procedimentos pós cirúrgicos agora passou as dez sessões que geralmente é o que o cirurgião pede aí elas acabam ou ficando com o mesmo profissional ou procurando outras e vão em clínicas vão em consultório então o que acontece como aqui no Brasil a gente tem uma infinidade de técnicas né porque existem vários cursos que são conceituados que ensinam drenagem linfática corretamente mas a gente sabe que tem uma vez eu vi um vídeo de drenagem linfática no supermercado um DVD que não me chamou muito atenção e quando eu fui denunciar acho que alguém já tinha feito isso e não vendia mais porque drenagem linfática é para profissional da área da saúde então você tem que ter conhecimento de fisiologia de anatomia de sistema linfático não é somente fazer a massagem né corpo humano então não é simplesmente fazer um deslizamento como se fosse um carinho não é isso né tem todo um trajeto tem uma maneira correta de se fazer então é por esse motivo que às vezes o cirurgião pede aquelas sessões com o profissional que ele conhece e não indica para nenhum outro porque ele não sabe exatamente como vai ser feito né a gente ouve tanta história por aí então a gente tem que ter um pouco de cautela mesmo então quem trabalha corretamente é que tem que se mostrar é que tem que saber vender no mercado para retirar as pessoas que não trabalham adequadamente no mercado de trabalho afinal de contas todo mundo investe muito tempo e dinheiro então acho que tem que ser reconhecido quando você mostra a sua qualidade aqueles que não tem acabam se perdendo exatamente né você falou em vendas a gente vai ter aqui dia 10 de maio um programa especial não é numa segunda-feira é numa sexta-feira porque imagina a agenda do Ciro Bottini como que é palestra por todo o Brasil falando sobre vendas já treinou milhões de pessoas aí é tá na tv há mais de 20 anos já vendendo vendendo e vendendo então a gente lançou o projeto venda 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 lançou não vamos lançar no dia 10 o projeto venda 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 especial esteticistas não perca que vocês vão é ficar muito satisfeitas aí porque a gente vai levar a venda vamos implantar essa cultura da venda na cabeça da esteticista então o Ciro Bottini mandou aí um recado para vocês vão assistir mais uma vez o recado do Ciro Bottini no programa do dia 10 de maio uma sexta-feira 8h30 eu quero todo mundo assistindo porque é um projeto que vai revolucionar aí o mercado de estética olá bem-vindos aqui Ciro Bottini Bottini você veio Bottini claro estou aqui para anunciar que sexta-feira 10 de maio eu Bottini vou estar no programa do meu amigo Cristiano estética na tv com dicas de vendas Bottini eu quero vender muito mais todo mundo vendendo 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 eu tenho a minha palestra vender 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 vamos falar sobre técnicas de vendas habilidade do vendedor comunicação como se comunicar melhor como vender mais como atender melhor e como fidelizar o cliente então programa estética na tv comigo Bottini com meu amigo Cristiano 10 de maio ao vivo às 8h30 da noite todo mundo lá um abraço e até breve pessoal e não é só isso hein em breve a gente vai ter muita novidade para você que é do mercado de estética a gente está preparando coisas muito bacanas aí para ajudar esse mercado a fazer isso que a gente falou se ressaltar aqueles que são bom para aqueles que são minoria né que são maus profissionais que não seguiram o caminho correto serem ofuscados do mercado aí e você poder ter o seu brilho emanado no mercado de estética o pessoal já está se cadastrando no site estou recebendo aqui ó a Fábia de Martini acabou de se cadastrar quem mais deixa eu ver além da Fábia tem a Leide a Leide também se cadastrou e a Thaisa Pinheiro se cadastrou então se cadastra lá www.esteticanatv.com.br no lado direito da tela tem lá a opção para você se cadastrar no nosso site está terminando o programa foi um papo tão agradável passou rápido o tempo eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho na FAMESP como é trabalhar lá quanto tempo você está lá fala um pouquinho para a gente bom eu estou na FAMESP já há oito anos eu ministro das disciplinas estética facial corporal cosmetologia a gente também o corpo docente participou da edição do livro curso didático em estética agora a gente está com a segunda edição que logo logo vai sair no mercado atualizamos bastante né o livro ele vai vir com DVD então para as massagens as técnicas manuais então é um livro que vai ser bem interessante aí no mercado da editora iendes e o trabalho na FAMESP é na verdade eu falo que é uma continuação continuação do meu trabalho em cabine né em clínica eu tenho o maior prazer em ensinar e passar o meu conhecimento e aprender também com as alunas com os colegas de trabalho então é muito interessante logo logo aí teremos o curso tecnólogo em estética também lá na FAMESP nós temos a pós-graduação nós temos o curso técnico temos também os cursos de aprimoramento então entrando no site você entra nos cursos de extensão de aprimoramento em saúde aí lá você fica sabendo né todos os cursos que tem lá e a parceria aí também do livro é um livro que foi um orgulho enorme né nós professores podemos escrever um livro é de um curso de estética que lembrando que deve ser acompanhado com o curso de estética ou para quem já é profissional da área não somente comprar o livro e sair fazendo massagem por aí não é essa a ideia do livro muito pelo contrário que ele seja um complemento tanto para o que se aprende na escola ou para o que já foi aprendido para ter um complemento com certeza e na FAMESP você que assiste o programa Estética na TV tem desconto nos cursos da FAMESP tanto curso técnico como pós-graduação como também nos cursos livres é só falar que você assiste o programa Estética na TV que eles vão te dar um belo desconto aí lá na FAMESP é uma parceria que a gente fez aí que está dando muito sucesso e muito que falar é isso aí entrei mesmo e não deixa de entrar lá no site e ver as novidades que tem também www.famesp.com.br André, a gente está chegando no final infelizmente uma hora e meia de programa mas está passando rápido demais tem gente pedindo aí que seja o programa seja diário tenha duas horas o pessoal está curtindo deixando de assistir a novela assistir o nosso programa eu queria que você deixasse os contatos para quem quiser entrar no contato com você bater um papo mandar pergunta te contratar para alguma coisa dar uma palestra você também é palestrante então fale um pouquinho do seu trabalho e dê seus contatos bom eu vou deixar o meu contato então e-mail né é Andréa sim aqui todo mundo põe Andréia aí não me acha então é andréia.olive arroba famesp.com.br e o meu facebook é Andréia Oliveira é mais fácil entrar pelo facebook da FAMESP que aí me encontra como Andréia Oliveira pode passar mensagem para mim por e-mail que eu respondo claro né dentro do possível e também se quiser me contratar para palestras para cursos pode estar me contatando por esse e-mail e também apareceu um e-mail lá que é o seu pessoal também é andréia.olive arroba uol.com.br então é andréia.olive arroba uol.com.br ou andréia.olive arroba famesp.com.br qualquer um dos dois vai chegar até você e o telefone? é o telefone da FAMESP é o seu contato 574-1010 e aí no caso é melhor por e-mail mesmo por e-mail né que é um contato mais fácil por e-mail mais rápido você está dando um aula o dia todo está em cabine é exatamente às vezes eu não consigo atender então eu prefiro por e-mail porque eu consigo nos horários vagos estar respondendo manda o telefone por e-mail que você entra em contato também você dá um retorno é exatamente pode passar o contato de vocês que eu retorno para contratar para algum curso alguma coisa olha andréia foi um grande prazer tê-la aqui no programa o pessoal gostou bastante elogiou muito aqui a sua participação muito obrigado de coração a você o pessoal da FAMESP por estar nos auxiliando aqui tanto na parceria que eles têm com a gente como também foram esses profissionais de tão gabarito de tanto conhecimento para mostrar para o público aí a estética como ela tem que ser feita eu que agradeço a oportunidade realmente passou muito rápido essa é uma hora e meia acho que eu consegui pela primeira vez falar um pouquinho sobre drenagem linfática para mais pessoas porque eu sempre falava isso em sala de aula um dia eu ainda vou falar isso de frente para a câmera a importância da drenagem linfática bem feita e aí chegou foi hoje então muito obrigada pela oportunidade pela parceria aí com a FAMESP tenho certeza aí que a gente vai realizar ainda grandes né coisas aí no mercado de estética com certeza eu queria agradecer os patrocinadores htm eletrônica a loja estética também a FAMESP e também os nossos parceiros aí o a BEB Academia Brasileira de Estética e Beleza o portal esteticista também tem um novo site que é esteticistas.net.br que é um guia de estética também a magnatas suplementos que nos ajuda aí no quadro bem na fita a nutricionista Thaís o personal Bruno a esteticista Maria que está cuidando aí os profissionais estão cuidando do quadro bem na fita e agradecer a vocês que estão assistindo o programa até o final estão curtindo estão comentando bastante obrigado de coração a todos vocês poderia falar nomes aqui mas vou esquecer um monte de gente tem tanta gente mas um beijo a todas vocês que estão curtindo nosso programa então toda segunda-feira aqui com a gente e semana que vem a gente tem um assunto também muito interessante que é a administração financeira para a clínica de estética e também a administração financeira para o profissional liberal de estética e em breve a gente vai falar sobre MEI também que é um assunto muito interessante então um beijo no coração e até segunda-feira que vem com o programa Estética na TV